E eu sei que neste momento o Fortal é uma oportunidade de muitas alegrias para aquelas pessoas que estão lá. Mas nós estamos aqui porque nós queremos uma alegria que nos jogue para dentro. Nós queremos uma oportunidade de viver uma alegria que não passe pela necessidade de externar através daquilo que vem tão superficialmente em nós. É por isso que eu amo tanto estar aqui no Halleluia, porque eu vi esse lugar nascer, eu vi esse evento começar pequeno. E se hoje ele tem essa grandeza, é porque deu certa essa proposta, deu certo essa proposta de convidar você para vir aqui. Não para viver para fora, mas para viver para dentro há alguns momentos, porque nós estamos todos muito necessitados de vida interior. De buscar dentro de nós os recursos para a vida. E a gente sai daqui renovado, rindo sem saber por que está rindo, sem ter bebido uma gota de álcool. Que a alegria do Senhor nos intercutece. Índice zero de violência. Um outro celular que cai que vai embora. Tudo bem? Acontece. Mas aqui, não, a proposta é outra. É colocar você frente a frente com o Senhor. A comunidade de Xanon não quer outra coisa, senão proporcionar ao povo de Fortaleza e aos filistas que estão por aqui, uma noite em que a gente cante, em que a gente reze, em que a gente tenha a oportunidade de andar nos caminhos de dentro. Que são os mais difíceis de serem andados. Seja bem-vindo ao Halleluia. E eu não sei que se você sabe, nós estamos com muitas dificuldades para pagar essa conta toda. Se você puder contribuir, se você achar que valeu a pena a alegria que você viveu aqui, para que eles continuem animados em fazer o ano que vem, quem quer o Halleluia o ano que vem novamente? Gente, um realzinho que você der, uma contribuição mínima que você fizer, você vai ajudar essa festa a nunca ter vinho. Porque aqui ninguém está ganhando dinheiro. Ninguém cobra para cantar aqui. Ninguém cobra para estar aqui. O que nós cobramos, o que nós cobramos e o que nós queremos é o resultado dentro dos nossos corações. Que a gente saia daqui muito melhor do que a gente chegou. E que você tenha a oportunidade sim de ouvir, ainda que seja uma única frase de Deus, dedicada especialmente ao seu coração. Para você poder dizer o Halleluia deste ano. Deus me disse isso. Foi isso que Ele me disse. Foi essa peça no jogo da minha vida que Ele mexeu. Porque Ele quer que eu vença ao final. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Até lá no fundo eu quero ouvir. Fala, Senhor. Estou pronto para te ouvir. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Estou pronto para te ouvir. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Estou pronto para te ouvir. Vamos fazer uma palma, né, Maria? Fala, Fala, Senhor. Agora nós vamos ter uma imagem que vai marcar a história do Halleluia. Nós vamos elevar nos nossos braços. Nós, todos nós, até o pessoal que está no fundo. Esse refrão é muito simples. Esse é o grande motivo do Halleluia. Que o Senhor fale com a gente. Mas não basta a gente estar aqui. É preciso ter essa disposição interior do coração. Que faz com que a palavra que aqui é pregada. Que a música que aqui é cantada. possa de fato repercutir no nosso coração. Só para...